O primeiro oponente ranqueado foi mais difícil do que você esperava ou como foi a luta? Foi uma luta, na verdade, no começo eu estava com receio de entrar nas pernas, porque ele estava armando um golpe para poder me pegar. Me deixei meu cara muito duro, como eu falei na entrevista, só que o jogo que eu faço é um jogo muito sólido. Eu achei o treino mais difícil do que na luta. O treino foi mais desgastante, com o Carlos Boi, peso pesado daqui do UFC, está suspenso e vai voltar. O treino mais difícil da luta foi o treino. Você surpreendeu que ele conseguiu sobreviver a isso, passar o primeiro round, depois de todos os golpes que você acertou nele? Na verdade, foi estratégia de luta ali. A gente falou que a gente ia lutar por três rounds, chegou para lutar por três rounds, mas com o jogo que eu fiz eu acabei fazendo ele desistir no segundo. Eu senti que ele já estava fadigado, no primeiro e no segundo já estava no último limite dele. Então, eu falei que acabaram agora no segundo para ficar tranquilo. Você, na entrevista, não desafiou ninguém. Você ressaltou bastante a importância do Carlos Boi. Você quer que ele volte muito? Qual a sua expectativa para isso? Sobre para desafiar alguém no ranking, eu, como eu sempre falei, sou um cara muito humilde, estou chegando agora no ranking, então deixa os patrões trabalhar, escolher quem ele quer colocar. Estou muito feliz em, quem sabe, entrar no ranking também, não estou pensando em entrar ainda. Eu lutei com um ranqueado, mas não sei se vou entrar no ranking. Eu soltei com o Carlos Boi porque é um cara que treina muito, um cara que está me ajudando nos treinos. Eu sempre digo aqui na entrevista, desde a minha primeira luta, que foi ele que realizou o meu sonho de viver os bastidores do UFC. Entrar naquela arena lotada, viver aquela energia e hoje eu estou aqui através dele, então eu estou trabalhando para que ele volte para o UFC. Então, se ele vai voltar, é um cara que merece. Qual que era o começo? Eu, ranqueado. Eu vou deixar na mão dos patrões para resolver. Você não está desafiando ninguém, mas você quer ficar no peso pesado ou você quer mudar de categoria de peso? Não, eu quero me manter no peso pesado. Até o momento ainda não tenho nomes para escolher, mas quem sabe, lá na frente, a gente vai conversando com o empresário. E a gente vai ver quem vai escolher direitinho para poder cada vez mais subir devagarzinho. E aí Obrigado.